E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos fazer um testezinho bem da hora aqui que é tentar armar uma armadilha pra pegar o tenista, beleza? Bom, existe duas versões, aquela que você vem com o Michael aqui e ele vê que as raquetes estão no chão e sobe lá onde está a Amanda e o tenista e aí o tenista quebra a janela e pula, certo? E tem a versão do Franklin, se você começar a missão com o Franklin, a hora que você chega ali, o tenista acaba pulando a janela, quebrando na janela e correndo pro carro, que é aquele carro ali ó, quando você chegar aqui e ver que aquele carro tá ali, alguma coisa, até então a gente vai tentar armar essa armadilha pra ele, tanto com o Franklin, quanto com o Michael, beleza? E o que que a gente vai fazer? Eu não sei se vocês lembram, mas eu usava bastante esse mod aqui ó, que é o mod do Just Cause mano, que é aquele cabo de aço, esse cabo de aço ele prende nos carros, ó vou prender um carro aqui ó, ó vou prender, ó tá vendo? Eu prendi, acho que prendeu, entendeu? Acho que prendeu, ah lá, eu prendi aquele carro no caminhão mano, então o primeiro passo vai ser prender o carro do tenista nos tanques de guerra vai, bagulho pesado e vamos ver aí se, ele vai ter problemas na hora de sair, então eu vou spawnar aqui galera, ó o carro do tenista tá ali ó, eu acredito que vai, vai ficar aqui, então a gente vai spawnar aqui os tanques de guerra, cadê o tanque de guerra? Vou spawnar esse novo aqui mano, vamos spawnar esse novo ó, vamos colocar um aqui, outro aqui, acho que se eu for um pouquinho pra lá, se eu for um pouquinho pra lá, vai dar ruim, tá ligado? Ó, vamos spawnar alguns aqui, que aí a gente prende no carro do tenista, vou colocar mais um aqui ó, tudo isso aqui dá pra gente prender, tudo isso aqui vai ficar preso nesse carro mano, vocês vão ver que o bagulho vai ficar insano velho, insano mesmo ó, agora, vamos prender aqui um cada um ó, vamos prender esse aqui nesse, beleza? Tá preso, aquele nesse, esse nesse, esse nesse, esse aqui nesse aqui, ó, tá preso moleque, esse nesse que tá preso naquele, deixa eu ver, esse aqui tá preso né, ó, tá ali o cabo de aço ali ó, eu acho que esse aqui eu não prendi, peraí, deixa eu prender, esses caras vão ficar enchendo o saco mano, ó, aí a gente prende esse nesse, esse nesse, e esse aqui, a gente prende nesse aqui, então ó, virou o surureba, não sei se existe essa palavra, mas virou. Galera, seguinte, tá pra sair um DLC aí no GTA Online, pra galera que joga no PC aí, aproveita, vai lá na Shake Mods, é, vai sair muita coisa aí cara, e se você é um pobrezinho, tá sem dinheiro, você pode resolver seu problema aqui na descrição, beleza? Shake Mods resolve seu próprio financeiro, pode dar um paro na sua conta aí, bem legal, pode parcela no cartão, pagar no boleto, então, corra, e vai quando sair o DLC, vou trazer muito vídeo aqui pra vocês, beleza? Vai sair, provavelmente, na primeira ou na segunda semana de julho. Bom, ó, tudo está preso galera, agora ó, o cabo de aço aqui ó, tá vendo ó, ó, tá preso lá no carro do tenista. Bom, vamos, vamos, vamos avançar aqui ó, daqui a pouco, eu, eu tô pensando em prender a caminhonete também, velho, tô pensando em prender, ó, a caminhonete aqui ó, tá preso, tudo preso. Ó, o safado vai pular, quer ver ó, 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 ó lá ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ih, ele vai pegar, ele vai pegar o carro, tá tudo preso. Meu amigo, ele pegou o carro, velho, vamos ver, não vai sumir, não vai sumir, eu tô ligado. Será que ele já saiu? Será que ele já saiu? Ó lá, ó lá, tá puxando! Eita! O carro tá puxando! Olha isso! Olha isso! Caraca, tá puxando! Olha lá o carro, ó! Olha isso! O carro tá puxando, galera, ó, 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 ó! Olha isso! Aí ó, 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 ó! Maluco, cara, o carro, o carro rebocou geral, velho! O carro rebocou geral, mano, eu tô preso aqui ó! Maluco, o carro rebocou geral, velho! Geral, geral, mano, olha isso! Bom! Caraca, tô impressionado, mano! Bom, galera, é o seguinte! Vamos fazer diferente! É... Eu não sei se agora eu vou com o Michael e tento trancar alguma coisa lá dentro, mas o carro puxou os tanques, puxou tudo, mano, puxou tudo! Bom, seguinte, eu vou... Eu vou com o Michael, beleza? E a gente tenta trancar a janela, a gente tenta fechar a janela pra pegar o salafrário, tá ligado? Bora lá! Ó, estamos aqui na visão do Michael agora, tá vendo o carro aqui, ó? Do safadinho! Tô sem bala! Vou colocar umas minas de teleguiado aqui, velho! Ó! Se eu começar ali, ó, a missão vai começar, então eu vou aqui por trás... Pra gente não ter problema, mano! Vamos aqui por trás, beleza? Se eu for ali na porta, a missão começa! Então, não queremos que a missão comece! A porta está trancada! Os dois estão lá dentro, velho! Os dois estão lá dentro brincando! Vamos entrar, vamos invadir! É... Ai, meu Deus, velho! Bom... Seguinte, vamos fechar aqui, vamos tentar fechar! Ó, muito bem, a gente tem um portão aqui... Vamos colocar aqui, ó, na... Aí... Vamos fechar aqui, beleza? Caraca! Vamos fechar aqui... Certo? Aí... Fechamos aqui, fechamos lá... Olha a grade, maluco! Eu vou colocar aqui também... Uma grade... No carro dele, ó... Ó... Caraca, mano! O carro rebocou... Uma porrada de tanque, mano! Aí... Meu amigo! Beleza, galera! Tá aí, ó... Ó, o barulho do metal! Certo? A porta tá trancada, mano! Se você entra aqui de uma maneira normal... Você já vai desconfiar, né? Que tem... Tem rolo! Vamos ver se essa... Se essa armadilha vai servir... Bora! Terapia de casais... Terapia de casais... Mano, é muito engraçado que antes de acontecer isso daí... Os dois estão bem estranhos... O Michael, tipo, tá querendo ficar com ela no quarto e ela não quer... Aí o Michael pega prostitutas e tal... É bem estranho! Amanda! Pai! Você não deveria ser! Não na minha casa! F*** você, Michael! F*** você! F*** você! F*** você! F*** a minha mãe de... F*** minha própria mãe? F*** minha própria? F*** você! F***, mano! Ela disse que não tinha arrangado... Você e eu vamos ter arrangado... F*** você! 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 F*** me... F*** você... F*** isso! F*** eu já sou... F*** eu já sou... Que arranca moleque! Eu sei... Não, nada aconteceu... F*** ele é um desprezo... F*** ela af*** o f*** na minha peça! F*** você! O que ele não não vinha, hein... F*** eu não vinha, eu quero dizer... F*** ela e eu... Vamos lá... Vamos pegar essa morra... Eu... O carro tá cheio... De ser... De ser... E... Ele passou... Cara, aquilo ali já não faz parte Da cutscene, véi Olha aí o vaso de flor Sumiu, as bombinhas sumiu, véi As bombas sumiu, véi Deixa eu voltar lá Ele quebrou a janela, né Meu amigo É, a grade não segurou ele não, galera Bom, seguinte Eu tenho uma ideia aqui Não sei se vai dar certo, vou tentar aqui Bom galera, vai ser a última tentativa aqui Você viu que as grades estão lá indo Eu vou tentar usar essa pistola Que é a pistola que troca de corpo, mano Vamos ver se a gente consegue pegar ele Bem na hora que ele tá pulando Que eu acho que assim vai funcionar Vamos ver Espero que o Franklin não fique sem arma Vai É só chegar Vai, 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 vai Caraca, mano Caraca, não deu Galera, como vocês viram aí O jogo não permite que Quando o tenista pula ali Eu pegue armas Ele meio que tira a arma da minha mão Mas eu vou tentar bugar o jogo aqui Pra tentar fazer esse efeito Deixa ele pular lá Ai, 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 ai Nossa Passar uma porrada de bola ali, maluco É por conta do 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 mod que eu tô usando da bola aqui Ó Aí, aí, aí Atira Peraí, peraí, peraí Olha o safado aqui, velho Troca pra ele Troca, troca Ele não tá nem mirando, velho Vai, Franklin Mira, mira Olha o safado, galera Eu tô com a arma na mão Tô com a arma na mão Mas não sei se Se eu vou conseguir Peraí, se eu consigo trocar assim Olha o jogo não O jogo Mano, o jogo não permite Eu não mexer no boneco Ó Será que pelo menos no carro Eu consigo entrar no carro dele? Vamos ver Ah, entrei Eu tô no carro dele Peraí Caraca Eu tô no carro do 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 Tenista Eu tirei Olha lá, olha lá Meu Deus do céu O que vai acontecer agora? Cadê o sujeito? Meu Deus Eu vou ter que Eu vou Ah, eu tô com o carro dele Peraí 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 Eu tô com o carro dele Não Eu tava no carro do Tenista Maluco Ah, mano Sacanagem, véi Bom, galera Segui Olha lá, olha lá Ele bateu Ele bateu Ele bateu Olha lá, olha lá Eita, ele bateu Não, não Ele bateu Travamos ele Ele travou aqui, véi Que loucura Ele ali, ele ali Não tô acreditando Não, mano Véi Eu consegui travar o instrutor, véi Pela primeira vez Eu consegui parar o carro dele, mano Como isso foi possível Mas não dava pra tirar ele do carro, cara Mas tá aí, galera Conseguimos parar ele, véi Conseguimos parar ele Eu não sei como Ele travou ali no Posso bater no microfone Ele travou ali no tanque de guerra Não conseguiu passar Mas não deu pra tirar ele do carro E acabei atirando nele E faca essa na missão Mas tá aí, galera Deu certo Deu certo Nossa Bom, espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi mais um vídeo Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir Até uma próxima Fui